Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui da oficina do Toninho Arteirinho VIP Então amigos, há tempos eu venho brigando de como fazer rosca em madeiras Uma coisa que eu adoro, minha filha sempre compra brinquedos pedagógicos E não é só por um simples hobby que eu faço tudo isso, que eu me esforço Aqui na minha oficina em que eu posto meus vídeos Inclusive eu queria falar para vocês da qualidade do meu vídeo porque Aqui é o Toninho, como eu digo, eu só não sou ator Apesar de ter participado 4 anos num programa de TV, no programa Sabor de Vida Minha querida Beth Ribeiro, na TV Aparecida O objetivo dos meus vídeos são para as pessoas que precisam de ganhar algum dinheiro Que estão sem renda e que procuram uma luz Então amigos, rosca em madeira, mas para que Toninho? O que a pessoa faz com isso? Olha, infelizmente é como eu digo nos meus vídeos, eu deixo a mensagem no final do vídeo O artesanato é a arte de se fazer com as próprias mãos e imaginação Bom, veja, isso aqui dá para fazer brinquedos pedagógicos Agora você precisa imaginar o que criar para esses brinquedos, fazer rodinhas, parafusinhos Sabe, dá para fazer uma infinidade de coisas Basta você usar a imaginação, a partir disso você vai pensar aí Caramba, eu vou criar alguma coisa Porque as crianças precisam de incentivos Até mesmo as crianças com alguma deficiência precisam de um incentivo Para ficar brincando e ali ela vai estar realizando algo Talvez um movimento desse, né? Sirva de incentivo para uma criança deficiente Nesse vídeo eu vou mostrar o que eu estou fazendo Ainda está em fase de teste Mas eu já tenho outro vídeo que faz a rosca dentro dessa madeira Que é muito fácil, que seria a porca Agora a rosca no parafuso Que eu procuro que tenha qualidade Precisa ter qualidade E tem alguns vídeos que mostram uma laminazinha E com essa laminazinha não tem qualidade Então, então eu estou aqui estudando um jeito de se fazer essa rosca Mas com um acabamento muito bonito e bem feitinho Porque se trata de crianças, né? Então o acabamento até por lei é obrigatório Que tem um acabamento bom que não vai machucar as crianças E para fazer essa rosca eu estou usando a minha esmerilhadeira Nela eu coloquei uma fresa, que ainda é um teste Que eu fiz aqui na minha oficina Logo ela vai estar cortando super bem Então, vamos ver mais essa maquininha adaptada trabalhando? Então, amigos, e aqui está Tudo montadinho Já testei Aqui tem a esmerilhadeira adaptada Com uma fresa que eu vou mostrar em detalhes Nos próximos vídeos, tá? Aqui são duas madeiras iguais A primeira com um furo um pouquinho maior E na outra já tem uma rosca Que os gringos nos ensinaram a fazer com essa fresa Mas a fresinha lá dentro não come madeira podre Muito mole ou madeira bastante dura Como é o caso do eucalipto Que eu vou passar agora A minha fresa é uma fresa de metal bem ruim Bem fraquinho Eu encontrei esse material Torniei, moldei a fresa e nem mesmo temperei Tá? Mas vamos fazer o teste com ela Olha, então não vou usar essa fresinha Que os gringos nos mostraram Porque não come madeira muito macia E também não come madeira dura No lugar eu coloquei uma fresa na esmerilhadeira Bom, veja Como eu já fiz uma rosca Para você colocar e acertar o ponto da rosca É muito difícil Então eu peguei já uma rosca de madeira Coloquei na ponta da madeira Que vai ser moldada a rosca Essa madeira é de eucalipto Bastante dura Bom, vamos ver como trabalha agora Na madeira bastante dura Porque essa era um cedro, olha Um cedro muito, muito podre Que eu tinha aqui O cedro já é macio por uma natureza Imagina um cedro de 30, 40 anos Bom, vamos lá então Eu vou colocar primeiro Essa rosca, olha Já encontrou um caminho Olha Então fica bem mais fácil Então fica bem mais fácil Então quando não dá mais para virar aqui em cima, é bem leve, mas fica batendo, então vamos pegar por baixo. Aí está, ela sai por baixo da peça, virando com a mão, é muito, muito macio de colocar ela, tá, muito macio, a fresa funciona muito bem, mas eu vou mostrar para vocês que o metal não é nem mesmo um aço. Fechando essa fresa, foi eu que moldei, mas como eu disse, não é um aço muito bom e nem mesmo foi temperado, eu só estava doido para fazer o teste. Agora acho que eu vou temperar essa e testar ela novamente, para depois mandar o meu amigo fazer uma pressa com aço bem resistente mesmo, que corte bastante, aí sim não vai sair nenhuma lasquinha nas roscas, mas funcionou. Essa laminazinha não cortaria uma madeira dura ou uma madeira muito macia, no caso madeira podre. Agora eu vou deixar aquela rosca no torno, agora eu vou deixar essa rosca e vou dar um acabamento nela. Agora eu vou deixar essa rosca no torno, agora eu vou deixar essa rosca no torno, ainda ficou bastante marca de queimada, mas tudo bem, já expliquei que é por conta da pressa, agora vamos experimentar na porca. Então, essa aqui é a minha mesa de cirurgia, não repare, ela é novinha, está limpinha, só que já está lotada, veja, perfeito. Vai ficar muito bom, dá para fazer muitos trabalhos pedagógicos, infinito, se pode fazer. Vamos ver o meu neto, vai cansar de tanto rosquear para a fusa e madeira do vovoinho. Veja, essa é a outra primeira rosca que eu fiz, brincando, brincando, dá para brincar bastante, eu fiz um pega para a mãozinha dele. Agora, o interessante mesmo é que dentro dessa madeira, é muito, muito simples de se fazer a rosca aqui dentro. Aqui é muito simples e veja que acabamento, olha, a rosca fica perfeita. Essa aqui é madeira de marfim, essa aqui é madeira de marfim, essa é de cerejeira, olha, que linda. Mas do tanto eu usar aqui, eu acabei lascando aqui embaixo, mas o óbvio, isso aqui é tudo de teste, olha. Olha, que rosca, melhor doutor no mecânico, olha, para se fazer a rosca. Rosca perfeita. Bom, é isso aí. Mas eu comecei com o pinos. Olha. O pinos também deu um bom resultado. Esse é um pino bem consistente. Então, quer dizer, aqui eu já tenho três madeiras. Não, cinco madeiras, né? Essa daqui seria o cedro, que eu fiz a rosca. Esse aqui é o marfim, o pinos, que é o mais macio. E a cerejeira, que eu chamo de madeira ótima para se trabalhar. Que é madeira macia e consistente. Ótimo para fazer rosca, torneada, a melhor madeira que se tem. Muito usada no móvel colonial. E aqui está. Estou nem copiando a rosca. De metal. De metal e de arteiria. Então, amigos, esse daqui eu fiz por um carinho que eu sempre tive pelo artesanato, que é de se fazer com as próprias mãos, com os recursos que a gente tem na oficina. Logo, vou estar postando mais vídeos para vocês. Inclusive, estou trabalhando aqui na minha oficina. Praticamente, eu estou deixando o trabalho de lado. Vou abrir mão do meu trabalho, da minha renda e vou me dedicar mais à minha oficina. Tornar-se a minha oficina, a sua oficina. Que é um lugar que você é parte da sua oficina. Uma parte que você vai consultar, que você vai ver. O que o Toninho está fazendo para mim hoje? Então, amigos, espero um dia chegar lá. Continuo contando com a ajuda de vocês. Vamos ver se o Toninho chega nos 150 mil inscritos, né? Eu também estou pensando em fazer o grupo do Toninho, o Arteirinho VIP. Que vai ser uma novidade, que vai ser mais bem estudado. E logo vou estar mostrando para vocês essa novidade também, tá bom? É o grupo do Toninho Arteirinho VIP. Aquele grupo de celular que poucas pessoas querem participar. Mas eu espero que eu consiga ter os amigos me acompanhando no grupo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Se inscrevam nesse canal e adicione esse vídeo nos seus favoritos. Para que outras pessoas possam estar vendo também. Ah, e se você gostou, clique no joinha logo abaixo. Um abraço, seu amigo Toninho, o Arteirinho VIP. E vamos ver no próximo vídeo. Espero que já tenha conseguido um bom acabamento nessa rosca.